Nesta sessão ordinária, a vereadora Jane Veiga propôs a criação de uma medalha em homenagem aos servidores públicos. Estou aqui com ela que vai explicar um pouquinho mais sobre o projeto. Hoje eu subi com o projeto decreto criando a medalha para o servidor público. O nome da medalha é Altair Nilo, que foi o servidor da casa, trabalhou aqui na Câmara por 27 anos na parte de informática. Muito querido, muito amado por todos e um servidor exemplar. Então eu criei a medalha com o nome dele e essa medalha vai ser ofertada pelos vereadores em sessão solene. Cada vereador vai escolher o seu agraciado. Será no mês de outubro, preferencialmente no dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Os agraciados poderão ser servidores da Câmara, servidores do Executivo, Judiciário, servidores públicos dentro do âmbito aqui no município de Angra dos Reis. Então estou muito feliz e, assim, muito honrada em entregar essa medalha com o nome do nosso querido amigo Altair, que já nos deixou e deixou um grande legado aqui para a gente.